O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez uma revelação bombástica durante a divulgação de seu livro, Nada Menos Que Tudo. Ele afirmou a diversos veículos de imprensa que foi armado ao Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. História que só não teve um fim trágico, segundo o próprio Janot, por causa da mão de Deus. Durante os quatro anos em que Janot liderou a PGR, a relação entre eles foi muito conturbada, com ataques de ambos os lados. Mas nem sempre foi assim. Janot e Gilmar são da mesma turma de concurso e até já foram amigos. Nos anos 80, chegaram a tomar cerveja juntos na Europa durante o período de formação acadêmica de ambos. Com o passar dos anos, eles perderam o contato. Mas em maio de 2017, já como chefe do Ministério Público Federal e figura central na Operação Lava Jato, Janot pediu impedimento de Mendes na análise de um habeas corpus para a Eike Batista. O argumento utilizado foi de que a esposa do ministro, Gilmar, advogava para o empresário. Em sua defesa, o ministro citou a filha do então procurador. Esse foi então o estopim de tudo. Foi logo depois que eu apresentei a sessão, de suspeição dele no caso do Eike. Aí ele, Mendes, inventou uma história que a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou na parte penal. E aí eu saí do sério, contou Janot. Não ia ser ameaça, não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar e depois me suicidar. Revelou o ex-procurador que só não cometeu o crime pelo que chamou de mão de Deus. Em notas, Gilmar Mendes disse ter ficado surpreso quando soube do caso. Fez críticas ao ex-procurador e recomendou ajuda psiquiátrica para o ex-amigo. Abre aspas. O fato de que, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas, destacando que a eventual intenção suicida, no caso, buscava apenas o livramento da pena, que adiviria do gesto tresloucado. Até o ato contra si mesmo seria motivado por oportunismo e covardia. Afirmou o ministro. Que história, hein? Será que isso ainda pode interferir nos processos da Lava Jato que correm no Supremo? Deixe seu comentário e continue acompanhando o jornalismo da Gazeta do Povo.